Olha só que maravilha! Aqui no sítio tá verde! Afinal, isso aqui sempre foi verdinho, mas é maravilhoso quando está verde assim. Tá bonito pra chover, provavelmente daqui a pouco vai ficar aí uma chuva maravilhosa. E olha só como é que está aqui, cheio de folhas secas no chão. Isso é muito top! Essas folhas secas no chão servem como matéria orgânica para a terra e isso é muito bom, beleza? Acha mesmo que essas nuvens vão derramar chuva? Vou mostrar que vai já já. Olha só essa parte aqui da terra, ela tá toda alombada e quando chove a água acumula aqui, deixando mais tempo a água empossada, fazendo com que as plantas recebam mais água assim que a chuva passa, a água continua lá empossada. Então eu lombei a terra todinha, essa parte aqui de cima tá preparada para plantar milho e feijão. Muito bacana mesmo, tá? E essas árvores maiores é o pezinho de caju, que vai dar caju esse ano com certeza, porque esse ano se providenciou mais chuva aqui neste local onde eu moro. Então isso quer dizer que vai ter fruto esse ano. Caju, muito bom, castanhas assadas crocantes, maravilhosa, não é mesmo? E olha só as nuvens como estão lindas hoje, elas estão muito legais. Como eu falei, chuva maravilhosa. É muito bom quando cai chuva na terra, gente. Principalmente para quem mora num sítio, você precisa ver as plantas recebendo água. E a única forma dela receber água e empossar, veja que as plantas sempre tem uma barroquinha, eu chamo de barroca aquilo que eu faço no tronco da árvore, onde a chuva vem e se acumula ali uma grande quantidade de água, tá? Então todas essas árvores ali na lateral e tudo mais, estão com barroquinhas no tronco dela, fazendo com que muita água caia, tá? Chovendo. Tanto que a chuva, que a bica está transbordando, a calha está transbordando, beleza? E olha só, gente, como é maravilhoso. Vai ficar a terra bem úmida, porque essa água que a gente está vendo descer aqui pela terra, ela não vai embora, ela vai ficar empossada ali na frente, porque ali na frente a terra está lombada, então vai encher uma lombada, depois encher outra, encher outra, e assim quando a chuva passar, as lombadas também estão completamente cheias, isso é maravilhoso. Mas desse outro lado ali ainda tem pedaço para lombar, desse lado já está aqui, ó, bem aqui onde está descendo essa água aqui, já está lombada ali embaixo que eu lombei, né? Mas o outro lado lá, depois eu vou lombar, gente. Isso é muito bom. Olha só a quantidade de água que cai na terra. Isso é maravilhoso, gente. Isso deixa a terra muito feliz, as árvores mais felizes ainda, né? Porque refresca essa terra quente e a raiz fica mais, a terra fica úmida para fortalecer ela e soltar mais frutos para a gente. Sensacional. Se inscreve, dá aquela força e até o próximo. Fui! 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 Fui!